A vida pra mim tá boa Sou amigo dos amigos, consolo da mulherada Continuo apaixonado, o peito queima igual brasa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É Gabriel Paz no bailão mais animado do Brasil Traga mais uma cerveja, pra manter a emoção Vamos brindar comigo, é grande a minha paixão Sem terminar este bairro, daqui eu não saio não Preciso manter alegre, o meu pobre coração Continuo apaixonado, o peito queima igual brasa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa Sou o mais apaixonado, o meu viver é assim Sou igual beija-flor, mulherada é o meu jardim Foi pra ter felicidades, que neste mundo eu vim E peço adeus todo dia, pra esta vida não ter fim Continuo apaixonado, o peito queima igual brasa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu quego amanhã em casa